Quando eu vou no shopping Nenhuma roupa me cabe O povo fala demais Que eu como demais Porque o Guaraná Que a minha cintura é de frigobar É de frigobar É de frigobar Que a minha cintura é de frigobar Sim, vão ter que me aceitar Amor, eu posso ser gorda Mas se quiser, ando de lá e crá Não vem com comida, like Quero rabada com batata Se me der, pego na mão Se me der, te dou um tapão Pego e fujo, não divido com ninguém No jogo, tu esconde, esconde-me Responda sem maldade E deixa a diferença, é trama e tira a verdade No jogo, tu esconde, esconde-me Responda sem maldade Se me der, se a diferença, é trama e tira a verdade A mentira é um dom Que nasce com muita gente Pobre, rico e doutor Cabo, viúvi, tenente Todo mundo já sentiu seu nariz Que eu sei pra frente No jogo, tu esconde-me Responda sem maldade E deixa a diferença, é trama e tira a verdade E deixa a diferença, é trama e tira a verdade A verdade, isso é mentira Quando ela é inventada É verdade ou é mentira Já é saber essa charada O que eu acho é que a verdade é uma mentira bem contada Eu não vou negar que sou louco por vocês Ana Vitória Tô maluca por vocês Eu não vou negar Maravilhosa sim Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Canta a vitória Eu não vou negar Você é meu doce amor Meu pedacinho de sangue Eu não vou negar Vocês tuas são minhas doces amadas Minhas alegrias Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Sou seu apaixonado De alma transparente Louco, alucinado Meio inconsequente Um caso complicado Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Me faz arrancar de mim Uma voz que sai de dentro de mim Pra homenagear as duas meninas do Tocantins Ana Vitória